Agora sim nós vamos falar da polêmica do dia, já falamos um pouco na primeira hora para quem não estava com a gente explicando o preço dos carros populares aqui no nosso país. O governo federal deve reduzir impostos de carros populares no Brasil. Os descontos devem variar de 1,5% a 10,96% e essa medida deve valer para carros de até 120 mil reais. Alguns veículos que seriam impactados com essa medida do governo seriam, por exemplo, o Renault Kwid de 1.0, Fiat Mobi 1.0 e alguns outros, sendo os carros novos mais baratos do país. Daqui a pouco, olha lá, tem uma tabela para você que está na nossa live acompanhar os valores dos carros mais baratos e dos carros mais caros. Por exemplo, o Fiat Mobi e Fiat e Renault Kwid custando 68.990 reais, o Peugeot 208 a partir de 69.900 e aí lá no final da lista os carros mais caros chegando a quase 120 mil reais, carros da Chevrolet, da Honda e da Fiat. Apesar de tudo isso, ainda não está definido qual será o nível da redução das alíquotas e nem como o governo vai compensar esse benefício. Quem fez esse anúncio foi o vice-presidente-ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, após uma reunião com o presidente Lula e representantes dos trabalhadores e fabricantes de automóveis. Nós separamos um trechinho do que Alckmin disse e vamos ouvir agora. A proposta de estímulo, ele é transitório, ele é anticíclico, é para esse momento que a indústria está com muita ociosidade, ele leva em consideração três questões. A primeira é o carro acessível, nós queremos reduzir esse valor. Então o primeiro item é social, o segundo é eficiência energética, é quem polui menos e o terceiro é densidade industrial. A redução máxima 10,79, a mínima 1,5, mas o desconto será maior, porque também será possível a venda direta da indústria. Então deve ter um desconto aí, um ex-tarifário importante, tá bom? Olha, as declarações animaram alguns setores do ramo. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, o Márcio Lima Leite, afirmou que essa redução de impostos no setor já produz alguns efeitos na produção. Segundo ele, algumas montadoras estão alterando o planejamento industrial para produzir mais carros. Os Márcio diz também que essa redução pode impactar o mercado positivamente, elevando a produção em mais de 300 mil veículos ano. Trazendo os reflexos dessa medida para mais perto de nós, o economista Rodolfo dos Santos Silva acredita que a proposta do governo federal vai beneficiar as montadoras paranaenses. Vamos ouvir o que ele disse. Antes da pandemia, a gente tinha nossas indústrias trabalhando até três turnos por dia. Hoje você tem até uma ameaça de paralisação da indústria por um tempo, férias coletivas para os trabalhadores, até mesmo os trabalhadores que são greves, exatamente por ameaça de desemprego. Então qualquer benefício como esse, ele vai impulsionar a indústria novamente e isso vai atender a todos os fornecedores e gerar mais emprego. Olha só, essa medida aí está sendo discutida no Ministério da Fazenda e um decreto deve ser encaminhado para aprovação do Congresso. E você lembra, não sei se você lembra aí de casa, você nosso ouvinte, que em 2012, portanto 11 anos atrás, o governo Dilma teve uma medida de redução do IPI dos combustíveis. Muita gente comprou carro, era para alavancar inclusive as vendas e para tentar segurar possíveis aumentos de preço de veículos e aí foi uma avalanche de gente indo às concessionárias. Havia redução também dos impostos de financiamento, dos juros de financiamento à época e aí muita gente aproveitou, comprou carro, fez dívida, financiamento e aí as coisas começaram a caminhar, caminhar, caminhar e muita gente acabou não conseguindo honrar. Essa dívida feita, muitos carros foram devolvidos, muita gente ficou inadimplente. Então assim, que medida populista é essa que coloca, vou pedir para o Israel colocar na nossa live por favor, Israel, aqueles valores ali, coloca como carro popular veículos ou para alavancar a venda de carros populares, veículos que custam até 119, 118 mil reais como está na nossa lista. Um carro como o Fiat Mobi, Renault Kwid custando 68 mil e 900. Pode até ser uma medida popular, uma medida populista, até mais do governo federal, para tentar alavancar um pouco a venda de veículos. Muitas montadoras estavam já entrando em lay-off, que é quando os empregados ficam em casa, a montadora simplesmente para porque não há demanda para entrega de veículos. Mostramos isso há poucas semanas também nos nossos jornais aqui do Grupo RIC, da Rádio Jovem Pan News FM. Uma medida que vai, claro, interferir e mexer na indústria, na economia, de certo modo, de uma maneira mais macro. Mas cadê o incentivo à redução dos itens básicos que a população está deixando de comprar? O governo precisa olhar para esse setor também, para o setor de quem está precisando colocar comida na mesa, mudar. Que muita gente que mudou a maneira e a marca dos produtos que estão colocando na mesa. E isso tudo está ficando caro e o nosso salário cada vez mais reduzido, mais enxuto. Os nossos ouvintes na live também já estão falando sobre isso. Você participando e vai mandando as suas mensagens que daqui a pouquinho, né, Rafa, a gente conversa com quem está conosco aqui na Jovem Pan News. É isso, exatamente. A gente fica bastante apreensivo em relação ao impacto dessa medida. É claro que alguma coisa tem que ser feita na escola, ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. E como a gente teve avaliação, por exemplo, do ponto de vista do representante de análises econômicas aqui do Grupo RIC, né, o Juliano Pedroso. Ele disse o seguinte, que esse é um exemplo positivo de como é possível para governos de esquerda retirarem impostos para a população, né. E como o impacto que tem, por exemplo, a gente está chocado que custa 60 mil um carro popular sem o imposto? Imagina como, né. Então, assim, você vê que quanto a gente paga de imposto dá praticamente, em alguns casos, 10 mil reais só de taxação do governo. É fácil para o governo reduzir, mas também o que convém, né, Rafa? Não aquilo que pode, de fato, influenciar de verdade a vida do brasileiro. Pois é, exato. Então, assim, quer movimentar a indústria, existem muitos questionamentos nesse sentido. Daria para fazer para outras coisas, mas é um pequeno exemplo. A gente tem que relembrar também um pouco do perfil do brasileiro e da necessidade. Por exemplo, o serviço público de transporte nem sempre atende o dia a dia de quem tem que correr para fazer um trabalho com o carro. Você não tem a linha sempre que chega naquele lugar. Se você for pegar ônibus, por exemplo, você que trabalha empreendendo, né, pensa você de ônibus e as suas entregas de, enfim, do que você produz aí, por exemplo, numa pequena escala. Não dá, né? O carro, uma moto vai facilitar muito mais a sua vida. E quando você vai fazer a conta, de repente, acaba virando uma fortuna. A gente falou aqui sobre a dificuldade de negociar com as concessionárias. O brasileiro gosta, é um povo que gosta de comprar carro. Ele gosta de trocar de carro todo ano, a gente gosta de ver novidades no mercado do automobilismo. Aí vale você exatamente fazer essa reflexão. Existe carro popular no Brasil? Eu já disse que... Teve gente lembrando que comprou carro zero por 23 mil reais aqui na live. Se eu não me engano, o meu primeiro carro, quando eu tinha 18 anos, custou 21 mil e 500. E era popular. Tá vendo? Então, aí, o que acontece, parece que a gente perdeu uma categoria, digamos. Ou o nosso salário ficou muito atrás, que é a interpretação de muitos ouvintes no sentido de reajuste. Ou a gente parece que perdeu ali uma categoria. Porque eu lembrei aqui, a gente tinha um carro que era chamado Toco Duro, aquele sem nada. As empresas, muitas vezes, compravam pra bater o carro naquela quilometragem, fazer entrega. Eu já sabia que não tinha nada, mas aquele vidro de ficar baixando na base do MUC ali, né? E aquela marcha dura, o carro que se acelera na subida, não vai de jeito nenhum, ponto zero e tudo mais. Mas era um carro barato, exatamente pra facilitar a vida, digamos assim, de empreendedores, né? E aí você tinha um carro que era um pouquinho melhor. Muitas vezes, o público mais jovem acabava adquirindo esse carro como seu primeiro carro, em muitas oportunidades. Que tinha ali as suas dificuldades pras famílias pagarem, mas ainda você viu uma luz no fim do túnel. E depois você ia melhorando. Ainda tinha os níveis intermediários até você chegar no carrão. Agora parece que você tem o quê? Um carro meia boca, que tem um preço de fortuna. E depois só várias mudanças ali de modelos mais caros. Ficou sem essas opções mais populares. Então a pessoa que vai comprar um carro que é 70 mil, ela já fala, não, já vou pagar um de 100, então. Porque o de 70 vem aqui o carro do Flintstones, né? E o 100 mil já vou levar aqui um ar-condicionado, um sei lá o quê, um luxo, um rádio. Que agora parece que também tem que colocar como acessório. Sei lá, não vem direto no seu carro como vinha em alguns modelos antigamente. Então parece que o brasileiro ficou meio sem opção mesmo nessa situação. Então exemplo na escola de cômputo que o governo morde nosso bolso só se você separar a grana ali do imposto. Dá quase que uma entrada, por exemplo, para outros bens de consumo. Então tá aí. 11 horas e 30 minutos.